Fala aí meu povo, minha pova, tô com uma preguiça da merda, mas temos que gravar né Estamos aqui pra, não sei galera, só sei que estamos aqui pra mais um episódio do Dragon Ball Budokai Tem que ir em 3, 100% E hoje, ai galera, antes de nós começar, eu tenho que dizer uma coisa É, como nesse jogo a saga dos filmes não tá completa com todos os filmes Nós vamos fazer assim, nós vamos, quando nós zerar tudo Desse jogo, que tem pra zerar Nós vamos voltar pro Dragon Ball Budokai de Caixa em 3 Eu vou pegar um save 100% de lá Ela não vai precisar, porque aqui segue o mesmo save Porque é o mesmo jogo, de qualquer jeito Aí eu jogo, faço o Special Saga Que lá tem todos os filmes E depois eu volto pra aqui, de volta e faço o filme do Broly Depois eu volto pra lá de novo e faço o I've Saga e I've Zero Jogo Mas isso vai demorar muito pra chegar e ainda temos a saga do Majin Buu Ainda vai ter a saga Ó galera, nós vamos fazer Nós vamos fazer agora a saga do Z Vamos terminar Majin Buu, depois vamos pra saga do GT Depois vamos pra saga do Dragon Ball Clássico Depois vamos pra saga Super Depois vamos pra Special Saga, como eu acabei de dizer no Buta KTKX3 mesmo E depois a gente vai para o I've Saga Enfim, zerar o jogo e terminar a série Nós vamos terminar a saga Buu nesse vídeo, tá? Terminar aqui a saga Buu nesse vídeo E a gente conseguiu, vai ser muito bom Cara Vixe, é mó roubar esse vídeo, olha aí Aqui ó Isso daqui é mais legal Isso teleportou, velho Isso teleportou, mano Ah, meu Deus Aí galera, nós vamos jogar contra a Rally duas vezes, tá? Nessa série Porque vai ser uma na I've Saga e outra no Dragon Ball Clássico Que nessa versão Eles colocaram o I've Saga e colocaram o Dragon Ball Clássico Nós vamos ter que jogar duas vezes a I've Saga Nossa Nem pra ajudar, né? Mas isso aqui é bom pra quando ele vim Aí é bom, pra quando ele vim assim É bem massa Buu nesse ball Buu nesse ball Meu Deus, velho Que Dibu, ele é um cara bem chato, tá? Ele é o Madibu mais chato de você matar Ou de usar contra seus amigos Ou de usar contra você Porque cara Ele é muito rápido Ele tem uns combos muito fodidos E tem um certo poder que me traumatizou Que é aquela bolinha que ele vira uma bolinha E vai pra cima Cara, meu, tem um amigo que você fazia isso, velho Não, não, porque ele era bom Ele só fazia isso Aí eu cagava o jeito e conseguia matar ele Matar ele com o Speed Ball aqui, né? Buu Jogou lá um pouco, mas todo mundo sabe O que releva, né, galera? Porque o gravador O gravador de tela O gravador de tela nunca ajuda ninguém Bora Isso Aí Beleza Aí conseguimos Pelo menos aí, terão uma boa vida dele Paga quem e a ótimo era tudo que eu queria Goku parabéns Obrigado era tudo que eu queria Goku Nossa o cara a véi pelo amor de Deus o cara se desvirou subestradinho 3 véi só para o cara ficar de boa véi que merda mano o cara já o cara já é forte e o Goku ainda perde a força parabéns parabéns Goku parabéns você é maravilhoso parabéns vai ganhar o Prêmio do Ano Goku e que legal oi tá levanta vai seus é seu corno senta ele vai ver aqui nós não tira dano nenhum dele tem que dar tempo para fazer aqui que dá uma pô se eu vou jogar de misto e satan meu Deus eu vou jogar de misto e satan Nossa tô até vendo eu tava achando que não ia ter essa parte mas eu vou jogar de misto e eu vou jogar de misto e eu vou jogar de misto e se eu pudesse prosseguir ele ia ser lindo para caraca véi o que quiser um vídeo ensinando baixar esse dragoball aqui ou até mesmo o dragoball que é de caixa em três ou esse aqui mesmo edificado que é o 4 no caso eu ensino galera mas é muito fácil tá tá eu vou dar uma Sprint Bomb que acho que já vai ser a hora da Sprint Bomb na era de né verdadeira de satan a imagem burro Nossa eu tava até um pouco demorada galera é uma releve releve agora medita não é uma imagem boa mas de bola da igual que ele é que é a cara não dá para O sangue não faz cosca, o sangue não faz cosca, velho, toma Ah não, tá fazendo até com uma cosquinha, peraí Tá dando mais cosca que o Goku, peraí o Kirokamehameha, né Você não deu, tá bom Nossa Beleza, bom jogo Mister, 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 mister satan agora, que bosta Tome aqui, presente, vagabunda O que eu posso fazer com mais diferença é que eu acho massa pra caralho, mas... Pelo menos eu vou começar com esse poder dele, ele dá muito dano, cara. Esse poder dele pode dar certo, né? Aí, acertou, mas ele pode não dar dano, isso que é o saco do Mr. Satan, velho. Olha lá, deu um de dano só. Quando é um dano, ele não... Não sei como é que tem... Ah, não, ele tá dando um dano sim. Nice, velho. Não tá fazendo cosquinha, mas tá ótimo, velho. Tá acertando ele, pelo menos. Toma, rapaz. Aí sim. Toma, toma. Isso! Mish, Mish, ele tá tão brabo, velho. Aí, R3. Gucou, Vegeta, Vegeta, né? Agora, agora melhorou um pouco, cara. Melhorou, foi bosta nenhuma, galera. Melhorou merda nenhuma, não, galera. Não melhorou. Toma. Toma! Galic, ganha, vai, vai. Galic, ganha, Galic, ganha. Errou. Eu sabia que eu ia errar. não tem como não. Ele tava caindo e... Ele vai fazer chove, e depois eu comi, vai. Vai, 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 vai. Ganhei, ganhei, filho da puta, mano. Cara, que bicho escroto, velho. Ah, não, mano, que bicho... Hum, Verdita, que tanquinho é esse? Ah, cara, velho. Que bicho escroto da merda, menor Toma aí, um galegão Olha que bicho merda, velho Toma, toma Aí, o Magibucritano A legenda aqui Vem, vai, eu sou melhor que você Seu bosta Esquiva Esquiva, verdizão Imagina Ah não, esse ficou double É verdade, mas eu acho que vai tirar Nice É alguma coisa É o que foi Longe disso Mas como isso Vai Goku, cara É a Gikidama, Goku Meu Deus do céu Que demora é essa? A Gikidama do cara Simplesmente tá Pronto, Slip Agora, agora Agora, agora Isso, moleque Isso Acabou? Acabou não ainda Acabou não, acabou não, galera Acabou não, ei Opa Parece que alguém foi Parece que eu trolei Parece que eu trolei Parece que eu trolei De novo Parece que você tomou um Kamehameha Bem na fuça Tome, tome Nossa, falta o Goku querer soltar Essa Gikidama Tem uma demora da merda pra soltar no anime Tá certo Ele demora mesmo Agora, é agora, é agora, é agora É agora, é agora Destino da terra Depende de mim Gikidama Não tem como Não tem como Acabou Acabunda MORTAL MONSTER You talk long You look too happy You leave me sick Acabou, galera Acabou, ei TAM 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 BATAL FOR THE UNIVERSE Olha lá, liberamos a SPECIAL SAB Foda que aqui não tem todas as batalhas Aí nós vamos pro Dragon Ball Z Para Vamos pro Dragon Ball Pro 3 Para poder fazer todas as batalhas De todos os times do Dragon Ball Pelo menos dos que existiam nessa época E o fim do Bully Calma lá, recarnação de Bull É a última, tá Da saga Magibull Depois nós vamos liberar a saga GT Se eu tô enganado Vamos, é a batalha contra o Bull Aí, ó Coisa que Batalha que não tinha No Dragon Ball Tem Kaishin 3 Ah, é o torne das marciais Sim, tá certo Ele é bom, hein É, a reencarnação do Bull Então tá certo Hã? Eu ganhei? Não Não Aí foi sacanagem, viu Eu ganhei, mano Eu não fiz nada, velho Eu não fiz nada Eu ganhei, mano Eu não fiz nada Tá bom, né Tá bom, né Tá bom, né Encerrar, encerrar o episódio, né Meio Teve sucesso, filho E aí, galera A saga ficou curta O episódio ficou curta Achando que ia ser divisão Mas Estamos aqui, né No próximo episódio Nós vamos começar A saga do Dragon Ball GT Aí vai ser brabo, rapaz Vai ser brabo demais Vamos começar a saga do Dragon Ball GT E é isso, galera Falou